Fala galera, como é que vocês estão? Gente, hoje eu vim apresentar pra vocês esse acessório de iluminação aqui, que também é considerado um modificador de luz. E olha só, esse é um dos mais antigos modificadores de luz que existem. E ele é até hoje utilizado na indústria do cinema e na fotografia também. Esse é o Snoot, vamos falar um pouquinho mais sobre ele. Ó, mas antes de eu mostrar na prática como funciona esse carinha aqui e dizer pra vocês todas as funções que ele faz, já se inscreve aqui no canal e não deixa de assistir esse vídeo até o final pra garantir que você entendeu muito bem como se fosse esse carinha aqui, tá? E olha só galera, esse aqui é um Snoot de Mount Bowens. Por que eu optei por um Snoot de Mount Bowens, galera? Porque o Bowens hoje é a montagem praticamente universal, todas as luzes já vêm com montagem em Bowens ou vêm adaptadores pra isso, então é a montagem mais fácil de você encaixar em qualquer tipo de iluminação que você tem. Olha só um exemplo aqui. Eu tenho uma tocha de estúdio aqui, uma MS300V, e ela tem montagem em Bowens. Então facilmente eu posso utilizar ele aqui, ó, na minha tocha de estúdio. Quer ver um outro exemplo? Aqui eu tenho um Godox S2, que é um adaptador, né, pra gente colocar Mount Bowens, iluminações Bowens aqui, e você pode adaptar tanto o Speed Lights como o Speed Lights da Godox, né, o V1 redondinho, o AD200, enfim, AD100, vários outros aqui. E aí com isso ele também já acopla diretamente aqui, ó, sem dificuldade nenhuma, e você pode utilizar ele nos seus eventos, por exemplo, ou em até mesmo no estúdio com o Speed Light. E por fim, a gente também encontra esse tipo de montagem aqui em LEDs já. Se você tem algum LED, seja da Xeon, da Amaran, da Apture, tanto faz a marca, se ele tiver adaptação Bowens, ele vai encaixar o Snoot aqui também. E como eu quero mostrar o uso prático desse Snoot aqui pra vocês, eu não quero só explicar, né, como que funciona, eu sempre quero trazer uma foto, um exemplo prático, eu vou utilizar ele no LED pra gente conseguir ver ao vivo como que ele funciona, como que ele projeta a iluminação aqui, e aí eu faço algumas fotos pra gente exemplificar também, tá? Olha só, esse Snoot que eu comprei aqui, eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição, e tem outros links também que você pode comprar no AliExpress, sem o remessa conforme, ou produtos que já estão no Brasil, que você não vai pagar nenhum tipo de taxa, então visita ali na descrição e considera comprar ali, porque você vai estar ajudando o canal. Esse Snoot que eu comprei, ele vem com essa ponta aqui, e o que que tem dentro dessa ponta? A gente consegue tirar aqui, então de cara, primeiramente, ele tem um grid pra você direcionar mais, particularmente eu não vi uma função útil pra esse grid, já que o Snoot é direcional, então o grid aqui ele vai deixar mais direcional ainda, então particularmente eu não vi muita diferença pra ele aqui, tá? Mas você também pode acoplar alguns gelzinhos de cor, inclusive também veio um transparente aqui, que eu ainda também não entendi a função dele, mas aqui a gente tem azul, amarelo, verde e vermelho, ou você pode estar combinando as cores aqui, e fazer um outro verde aqui de tom diferente, um tom mais escuro, um vermelho aqui com o amarelo e fazendo um laranjado, então você pode estar combinando esses gels aqui, pra poder colocá-los aqui dentro, vou só colocar todos aqui só pra mostrar pra vocês, e coloca a pontinha aqui, e pronto, ele já vai sair da cor que você colocou aqui na frente, tá bom? Eu vou começar utilizando ele aqui pra mostrar pra vocês, sem nenhum tipo de gel, sem o grid aqui na frente, vou deixar ele abertão assim, e exposto mesmo. Como eu vou utilizar ele no LED, eu já vou acoplar aqui, e a gente vai mostrar uma iluminação pra me mostrar as funções desse Snoot aqui. Olha só, gente, como eu tô utilizando ele no LED aqui, pra mostrar na prática ele funcionando pra vocês, eu acabei que apaguei todas as luzes do meu estúdio, pra elas não incindirem nas fotos. Mas se a intenção for essa, você pode deixar as luzes do seu estúdio acesas, ou até mesmo se você utilizar com flash, como tem uma carga bem mais alta do que um LED, por exemplo, você pode disparar ele com as luzes do seu estúdio acesas, por exemplo. Aqui, como eu tô utilizando um LED de 60 watts da Xeon, acaba que a minha luz não é tão forte, não é tão potente quanto a luz do ambiente. Então, por isso, eu escureci todo o meu ambiente, pra acender e mostrar essa projeção aqui pra vocês. Olha só, o primeiro ponto que eu quero mostrar pra vocês é a utilização como luz principal. Então, aqui, eu projetei aqui na minha parede, como vocês podem ver, ela forma essa bola ali, ó, na frente, que você pode utilizar pra projetar as suas fotografias da maneira que lhe convier. Eu vou colocar algumas fotos aí na tela que eu fiz pra mostrar pra vocês. Pessoal, não confunda esse snoot, que é o snoot normal, né, com o snoot óptico, que basicamente tem a mesma função desse aqui, com a diferença que ele é projetado com uma lente de câmera, e com isso acontece dele ter uma projeção focalizada. Então, isso vai deixar aquela projeção bem mais bonita, e você pode colocar os adaptadores ali de janela, de projeções, da maneira que você mais gostar, e focalizar pra deixar mais desfocadinho, ou mais focado. Já o snoot convencional, como ele não tem nenhum tipo de projeção óptica, acaba que essa iluminação fica com essa borda um pouco desfocada, mostrando que é uma projeção de uma iluminação comum. Então, não tem aquela borda lisinha, retinha, você não vai conseguir com o snoot convencional, tá? Assim como eu falei, o snoot, ele é um acessório já bem antigo, então, bem antigamente, nem existiam os snoot ópticos quando ele foi inventado. Então, com isso, você consegue projetar dessa maneira aqui que eu tô mostrando pra vocês, tanto nesse tamanho aqui, ó, onde eu tô a mais ou menos aqui, 3 a 4 metros de distância da minha iluminação, isso faz com que fique uma bola bem grande, ou então, eu posso trazer essa iluminação mais perto pra mim aqui, ó, ó, deixando a bola bem pequenininha, bem concentrada, deixa eu até baixar um pouquinho mais aqui, ó, pra você fazer as suas iluminações e as suas fotos. Olha só como ficou bem diferente, né? Então, aqui, utilizado como iluminação principal e frontal, ele tem essa projeção. Gia, por que ele vem de cima aqui, igual eu tô fazendo? Justamente pra eu tentar não incomodar muito a base ocular ali do seu cliente, e muito menos projetar sombras, né, embaixo dos olhos, por exemplo. Então, essa iluminação que vem um pouco de cima aqui vai facilitar o seu uso, não vai agredir tanto o cliente, você pode, inclusive, estilizar esse tipo de ensaio, colocar o cliente com óculos escuros, fazer algum tipo de variação conforme a sua criatividade. Olha só como aqui, nesse setup, já ficou bem diferente. A questão da projeção da luz já ficou mais oval, né? Não ficou tão circular. E olha só, ela tá como se fosse a 45 graus aqui, ó, da minha esquerda, né, vamos falar assim. Ela tá como se estivesse a 45 graus projetando a minha sombra pra lá. Mas você pode variar na questão de angulação. Então, se você quiser deixar mais próximo ainda aqui, ó, e fazendo um feixe bem fechado, vai marcar bem mais as suas sombras. Então, ela vai projetar uma iluminação bem aqui, vai projetar muita sombra pra lá, vai escurecer bastante esse lado, o seu lado oposto, né, aqui do seu rosto. E eu vou mostrar uma foto que eu fiz aí com essa variação aqui. Vocês viram aí na tela? Eu variei nessas duas, e eu vou mostrar uma foto que eu fiz aí, ó. E aí, eu vou mostrar uma foto que eu fiz aí, ó. E aí, eu vou mostrar uma foto que eu fiz aí, ó. E aí, eu vou mostrar uma foto que eu fiz aí, ó. E aí, eu vou mostrar uma foto que eu fiz aí, ó. E aí, eu vou mostrar uma foto que eu fiz aí, ó. E aí, eu vou mostrar uma foto que eu fiz aí, ó. Obrigado. Gente, esse é o terceiro setup que eu fiz para projetar ela, essa luz, como uma luz principal. Então eu vou mostrar as fotos que eu fiz aqui nessa iluminação, com o Snoot vindo de frente, a iluminação vindo mais de frente, bem de cima aqui, iluminando o chão aqui mesmo. E a segunda no mesmo ponto, só que na lateral aqui, exatamente a 90 graus de mim. Então essas são as formas que eu usaria ela como luz principal. Agora eu quero mostrar para vocês como que o Snoot ficou conhecido de fato e como ele é muito utilizado na indústria do cinema, por exemplo. Galera, e essa daqui foi a maneira que o Snoot ficou famoso, sendo utilizado como uma luz complementar ou uma luz de recorte. Uma luz justamente para cobrir as sombras, para criar um efeito legal, principalmente uma foto assim, igual essas aí que eu vou colocar para vocês. Se vocês utilizarem ela utilizando uma fumacinha aí no seu estúdio, dá um efeito bem legal e você pode brincar com essa luz. Aqui eu estou utilizando o gel amarelo. Vocês podem utilizar ela aqui sem gel nenhuma, deixar ela aqui no branquinho. A postar aqui, mais escondidinho, igual a foto que eu coloquei para vocês, deixar apenas o recorte. Pode fazer ela vindo de cima para iluminar só o cabelo mesmo aqui, o que é muito utilizado para alguns tipos de fotografia em estúdio. Você coloca apenas para complementar iluminações no cabelo em pontos específicos de fato que essa iluminação não pode ser bem solta. E isso também pode acabar ajudando a complementar cenários. Então se você quiser dar um efeito aí no seu cenário enquanto você vai fazer uma foto com uma outra luz, sendo como uma luz principal, pode funcionar muito bem para vocês também, tá? Galera, se ficou alguma dúvida em relação ao Snoot que eu possa ajudar vocês, tanto eu como outras pessoas, não hesite em deixar um comentário aqui embaixo, tá? O Snoot, ele está aqui no primeiro link da descrição e outros produtos no AliExpress que você pode estar comprando também. Eu recomendo que você dê uma olhadinha, tá? E se esse vídeo foi útil para vocês, o que eu peço em troca é que vocês compartilhem com seus amigos para que esse conteúdo alcance cada vez mais pessoas. E não esqueça de deixar o like no vídeo se você gostou, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito e ative o sininho para receber as notificações que tem vídeos aqui no canal toda semana, beleza? A gente se vê no próximo vídeo e até lá. Valeu, tchau, tchau!